Tem mulheres de Deus nesse lugar? Levanta as mãos! Grande! Mulheres de Deus nesse lugar? Tem, sim, sim, tem Mulheres de Deus nesse lugar? Tem, sim, sim, tem Tem mulheres de Deus nesse lugar? Tem, sim, sim, tem Mulheres com a vida boa Tem, sim, sim, tem Mulheres que tem a unção de alias Que oram das mãos ao povo do céu Mulheres que tem martelo e jovem Que mesmo a bola é fiel Mulheres que são valorosas para os jovens E nas sofridas Mulheres de pau, o Senhor Se atrata de suas vidas Mulheres de Deus nesse lugar? Vem, sim, sim, tem Mulheres com a vida boa Vem, sim, sim, tem Vem, mulheres de Deus nesse lugar? Vem, sim, sim, tem Mulheres com a vida boa Vem, sim, sim, tem Mulheres com a vida boa Vem, sim, 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 tem Vem, sim, sim, tem Mulheres com a vida boa Vem, sim, sim, tem Mulheres com a vida boa Vem, sim, 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 tem Tem sim, sim, vem... Mulheres com a vida de obra Tem sim, sim, vem! Vem, 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 vem! Tem sim, sim, vem! Mulheres com a vida de obra Tem sim, sim, vem! Tem mulheres de Deus... Neste lugar Tem sim, sim, vem! Amém!